Jesus amado, o sangue de Jesus tem poder e misericórdia. Vem preto velho, peta velha, criança, pompa, giraiança, algum chango, humulo, chosse, caboclo, boiadeiro, marinheiro. Vem cigano, Igor, vem cigana, Sara, vem cigana, Sandra, Rosa, Madalena, defuma como a serva da joemã. Defuma como a ruda, egna, eu tenho sete espada pra me defender. Jesus amado, não tá na minha hora, ainda não leve essas almas, misericórdia, eixo, trancarua, me abri, o terreiro, me fecharua. Eu tenho uma amiga, quem me ama, seu nome é Jesus. Vem gana, chá, 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 vabra, amas, kó, ká, zere, novas, kim, proteja-me, abençoa e anumia, Senhor, tem debidade de mim, a tuto baloa, e te amo, mas não quero te ver ainda, não.